Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra um vídeo de Clash Royale E como eu disse no vídeo passado, no último vídeo que a gente fez Clash Royale Eu meio que... Lintar o Clash Royale e baixar de novo, mas... Eu já voltei com tudo agora E eu já cheguei na Arena 2 De novo, como eu estava Eu adoro poder fazer as duas aqui por dentro tenham Ah, eu tenho aqui nos comentários Droga, 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 droga Droga, 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 droga Droga, 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 droga Droga, droga meu Como eu dou a bicha na cara Olha aqui na cara Olha aqui na cara Oi, Mauxirão Xao Mauxirão . . . . . . . Até que boa a gente tá ganhando assim A gente tá aqui melhor que um outro que eu falava Um até melhor Um é bem melhor agora Hein galerinha do Youtube Eu não acho que a gente tá melhor agora Tamo comendo o tropeu Mas tamo com cata muito boa E a gente aprendeu muitas técnicas Depois de bobear E apagar o Clash Royale E o primeiro erro Fatal O erro total teve todas as coisas que eu tinha No final Matei a bruxa E levei a torreira Isso Oh mini peca Galera ganhei tão lindamente Que veio o baú mágico Aleluia 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 Meu Deus do céu Baú mágico Eu tô muito volado Meu Deus Meu Deus Tá agora chega Meu Deus Meu Deus Eu tô com a bola ali Pra me dar uma focadinha E eu ganho E eu ganho Um cartinho velho Olha aqui Eu tô com a bola ali Eu tô com a bola ali Eu tô com a bola ali Ele falou Eu tô com a bola ali Eu acho que não é muito bom que você escolhe Eu tô com a bola ali Eu tô com a bola ali E agora eu vou levar a outra Eu tô com a bola ali 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 Eu tô com o microfone Ele vai sair do Clash, tenho certeza. Se sair do Clash, vai ficar muito bolado. Não sai não, carinha. Ótimo, sai não. Não saia do Clash não, pelo amor de Deus. Não vou aguentar sozinhos, cara. Os barulhetos, eletros aqui, não é tão bom assim não. Pois a segunda não é justa. Doisina. E eu com caça ruim versus dois. Meu Deus. Ainda menos justa ainda. Menos justa ainda. O Julio vai ficar ali. Vai ser bom pra gente. Ele já destrói tudo ali. Destrói dois do rei. A Minipeca fez um bom trabalho. Muito bom o trabalho da Minipeca. Levando a torre. Agora, tem alguns seguintes. E bora. Mais uma batalha aqui. O Off. Que é um cara até que bom. O Off Line é um cara muito bom. Se desse, cancelou a batalha em dupla. Poxa, ele cancelou a batalha em dupla. Então vamos a partida rápida aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha os setiços. Tá. Meu amigo não é tão bom assim, né? Não é tão bom, mas... Não tem muito medo não, mas... Vamos deixar a luta. Fazer a luta. Que parte. Que parte, galera. Eu não desisto aqui não. Que parte. Que o cara esteja muito apelão aí. Que tchau. Meu amigo é muito bom. Muito, 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 muito bom. Galera, eu sei se eu queria a minha coleira. Eu levando dois coleiros. Um, dois, dois. Aqui, né? Ele levou no propósito. O propósito. O propósito é muito bravo. Ele está muito ruim pra gente. Que o cara esteja muito alto. Aqui, eu não vestido. Um vai dar bolsa na cara, galera. E eu já volto. Depois de uma derrota, galera. Voltamos. É lá, vamos botar outra. Olha, um emoji. Galera, aqui eu peguei uma bolinha aqui pra mim. Maricotinha que apareceu lá no vídeo de Adentro Vol. Vai lá no canal dele. Você também faz vídeos de Clash Reale. Faz uns vídeos muito legais. Vamos, Maricotinha. Não tem mais bola. Bora. Mais uma partida. Partida rápida mesmo, galera. Um amigo nosso online aqui pra jogar com a gente. Então a gente vai ficar de boazas. Vamos morrer de boazas aqui. Vamos ganhar isso aqui. Vamos ganhar porque a gente vai ganhar. A gente é bom. 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 A gente é lá bom. A gente é lá bom. A gente é bom. A gente é bom. O Esquelético. Ah. Soltou, mas não tomou isso. Ganhado, triste, cavaleiro. Não. E a história do Max Cavaleiro é por dizer que o triste se voltou às Silvas. Como um mega cavaleiro. Mas aqui ele foi ao contrário. Eu vou com a Silva que está em ela. Meu Deus, velho. Muito massa, velho. o canal é muito legal é um canal é um canal o canal o nome até que é um pouco doido é um pouco doido até é um pouco doido esse nome do canal e é muito legal também é o o sênio o canal do sênio o canal do sênio o sênio o sênio o 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 E agora eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo. E agora eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo. E agora eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo. E agora eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo, eu vou pegar a bolha de fogo. Até o próximo vídeo, valeu e fui!